Calango Graus Noites e Noites Noites em Clário Lalo 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 Lalo Tomar um stop, tomar um pra brilho, doce da jet, uísca, vodka, 51, essa perfume, 29 do long, A traje preta, chave guardadona, vital 3, do belting, da nozulina, bala, o papel, para tudo, Obsíquia, escoça, 51, 29, de geladeira, buzina, e tocar direto, noite em clara, amanhecer, hoje é hoje. Pegue Guilherme Moreira, mais DJ Pedro Lucas. Noites em clara e o loló. Noites e noites. Noites em clara e o loló. Noites e noites. Noites em clara e o loló. Noites e noites. Noites em clara e o loló. Noites e noites. Noites em clara e o loló. Noites em clara e o loló. Obrigado.